Olá, olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso preparatório para a primeira fase do exame da ordem dos advogados do Brasil. Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Thierry Cotinda, eu sou professor de Direito Administrativo. Meus amigos, tema da aula de hoje é serviço público. Começamos o tema hoje e finalizamos na aula seguinte, na nossa próxima aula e depois complementamos o nosso estudo com uma aula só sobre parceria público-privada, certo? Então vamos lá. Pessoal, conceito de serviço público. Existem pelo menos dois conceitos sobre o serviço público. O conceito tradicional, o conceito clássico, foi desenvolvido pela Escola do Serviço Público Francês, que diz que serviço público é toda atividade do Estado voltado ao interesse público. público. Este conceito, ele não é utilizado mais hoje em dia. Por quê? Porque ele não explica com muita propriedade o que é serviço público. Afinal de contas, todas as atividades do Estado são voltadas à satisfação do interesse público. E nem por isso elas se confundem com a prestação de um serviço. Por exemplo, uma obra. Obra pública tem começo e meio fim. Não é um serviço público. Por que o serviço público, como vocês já estudaram na faculdade e vão revisar aqui hoje, é um serviço que é prestado com continuidade. E a obra pública, ela tem começo, meio e fim, certo? Então o conceito moderno hoje de serviço público, ele passa por três elementos. O elemento chamado substrato material, que é o que efetivamente é prestado como serviço público. O elemento subjetivo, que diz respeito ao sujeito que presta o serviço público. E o chamado trato formal, que corresponde ao regime jurídico. Certo? Então o conceito moderno hoje de serviço público, ele é a junção desses três elementos. Do substrato material, do elemento subjetivo e do trato formal. E como fica esse conceito de serviço público? Muito simples. Coloquei no material de vocês aí, para não precisar ficar fazendo anotação, pausando o vídeo, voltando. O material foi feito com muito amor, muito carinho para você ter um material completo para os seus estudos, certo? E o conceito de serviço público moderno hoje diz o seguinte. Serviço público é toda atividade de promoção de uma comodidade ou utilidade, usufruível individualmente e de forma contínua, visão do interesse público, prestado pelo Estado diretamente ou por terceiros que lhe façam às vezes, sob regime jurídico de direito público. O que isso quer dizer? Que serviço público obrigatoriamente é a promoção de uma comodidade ou utilidade, que é usufruível individualmente, e isso é importante. A fruição do serviço público, ela se faz de forma individual e sempre de forma contínua, visão do interesse público, pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sempre sobre o regime jurídico de direito público. Por essa razão, não se confundem com o serviço público. A obra pública, porque a obra pública tem começo, meio e fim, não tem continuidade. O poder de polícia, porque o poder de polícia, ele se manifesta com restrições que se fazem aos direitos dos particulares, visando garantir a fruição de vários direitos por toda a sociedade. Como o poder de polícia, ele se depara com restrições, ele não pode ser chamado de serviço público, porque o serviço público promove comodidade. O serviço público, ele não promove restrição, certo? E por fim, não se confunde com o serviço público, exploração de atividade econômica. Por quê? Porque a atividade econômica, ela é prestada pelo Estado sempre sob o regime jurídico de direito privado, e não sob o regime jurídico de direito público. Para ser, então, serviço público, tem que ser uma comodidade ou utilidade usufruível individualmente e de forma contínua, visando atender o interesse público, pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sempre sob o regime jurídico de direito administrativo, certo? Seguindo aqui, então, princípios específicos sobre serviço público. Pessoal, isso cai de monte na prova de vocês. Os principais que eu quero tratar com vocês são o seguinte. Dever de prestação pelo Estado. O Estado, no contrato social que nós firmamos com ele, tem o dever de prestar esse serviço público. Se ele não presta de forma direta, ele deve prestar de forma indireta, ou seja, por quem lhe façam às vezes. Mas o serviço público é prestado pelo Estado. Se o serviço for prestado pelo particular, então já não é mais um serviço público. Pode ser um serviço de utilidade pública, mas não é serviço público, certo? Generalidade ou universalidade. O princípio da generalidade diz que o serviço público deve ser prestado para o maior número de pessoas possível, sem nenhum tipo de discriminação negativa. Notadamente, é possível a discriminação positiva. Professor, me dá um exemplo de discriminação positiva. Sim, um vagão próprio para mulheres no transporte público, bancos reservados à gestante dentro do ônibus, dentro do metrô. Existe sim a possibilidade de discriminação positiva dentro da seara do serviço público. Notadamente, quando o serviço público é elaborado, ele é idealizado, ele é idealizado de forma geral, de forma geral e abstrata. Porque o serviço público deve ser prestado para o maior número de pessoas possível, sem nenhum tipo de discriminação negativa. O princípio da modicidade das tarifas, ele se atrela ao princípio da generalidade. Por quê? Porque se a tarifa do serviço público for elevada, não será prestado de forma geral e abstrata. O serviço público dele vai ser voltado a um grupo específico de pessoas que poderiam pagar por esse serviço. O princípio da modicidade das tarifas, ele se relaciona com a ideia da reserva do possível, ele se atrela ao princípio da generalidade, mas é o princípio que autoriza, por exemplo, a captação de fontes alternativas que assegurem a modicidade da tarifa. Professor, me dá um exemplo. Dou até dois, três, quantos você quiser. O ônibus, o transporte público, ele é um serviço público prestado pelo Estado, pela administração pública. Para garantir a modicidade das tarifas, a concessionária do serviço público de transporte público pode alugar espaço publicitário dentro do ônibus. Então, um banco pode ser plotado, pode ser pintado, os vidros do ônibus podem receber a colagem de uma propaganda. Por quê? Porque esta venda, esta utilização com o comitante de um bem público para divulgação, realização de outra atividade, ela garante a modicidade das tarifas. Uma empresa interessada em anunciar a sua marca pode alugar a janela do ônibus, o vidro traseiro do ônibus, para o quê? Para que seja colado um adesivo, para que seja feita a divulgação da sua empresa, da sua marca. E esta captação de recursos assegura a modicidade das tarifas, porque o dinheiro que o poder público recebe com essa divulgação assegura a redução do preço da passagem, por exemplo. Manutenção de uma pracinha pública. É muito comum em alguns municípios que o poder público arrende a exploração publicitária dos bancos da pracinha e a empresa que paga para fazer a sua publicidade no banco da pracinha tem esse dinheiro revertido da publicidade para a própria manutenção, para o cultivo das flores, de eventuais animais que fiquem abrigados ali na praça, num passeio público. Então, pessoal, o princípio da modicidade da tarifa, ele assegura a possibilidade de captação de fontes alternativas. Quanto maior o número de fontes alternativas, maior a modicidade da tarifa. Correto? Outros princípios específicos. Princípio da cortesia ou da urbanidade, que é o dever de bom trato com o usuário. O usuário do serviço público, ele deve sempre ser bem recebido pelo agente público ou por quem está prestando o serviço público. Isso é uma via de mão dupla, tá? Por favor, né? Para os usuários de serviço público. Não é porque eu estou falando que o funcionário, ele deve lhe tratar com urbanidade, que você pode ser um cavalo, sair por aí dando coice só para falar que é funcionário público. Ah, paga o seu salário. Nada de fazer barraco, tá? Dentro da repartição. Dever de cortesia ou urbanidade é sempre uma via de mão dupla. Só que quando se trata de serviço público, é uma regra. Todo usuário do serviço público deve ser tratado com cortesia e urbanidade. Existe um outro princípio que ele é muito explorado pela doutrina e pela jurisprudência e também pelas bancas examinadoras de concurso público, que é o princípio da atualidade. Por quê? O princípio da atualidade, ele depende do casamento. do que nós consideramos hoje, né? O ideário da reserva do possível, com a utilização de técnicas modernas e mais eficientes. Por quê? Porque não basta um serviço público ser prestado de forma ultrapassada. O serviço público, ele deve ser prestado de forma eficiente e de forma moderna, né? Não basta falar, precisa prestar o serviço público de saúde. Qual é a técnica para o tratamento dos pacientes, dos usuários do serviço público de saúde? Ah, uma técnica super ultrapassada, que foi abolida lá na década de 20, mas que nós vamos continuar utilizando no serviço público brasileiro. Claro que não. Serviço público, ele deve observar o princípio da atualidade, sempre com a utilização de técnicas modernas e, notadamente, mais eficientes. Ocorre que a técnica moderna e mais eficiente costuma ser mais cara. Então, o princípio da atualidade, ele deve ser interpretado paralelamente à ideia da reserva do possível. Por quê? Porque o Estado, ele faz aquilo dentro das suas possibilidades orçamentárias. A atualidade do serviço público não é um princípio que justifica que todos os ônibus do município tenham que ter ar-condicionado, o metrô tem que ter ar-condicionado, o leito do hospital deve ser aquele mega ultra tecnológico que a cama levanta, deita, dá pirueta. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o serviço público, ele deve prezar por aquilo que é mais moderno, já fala tecnológico, não necessariamente. Mas ele deve prezar pela modernidade e eficiência. Sempre se atualizando. Notadamente, essa atualização deve ser feita dentro dos recursos possíveis ao Estado. E, seguindo aqui, princípio da continuidade do serviço público. Pessoal, o serviço da continuidade do serviço público é o mais controvertido hoje. Tanto na doutrina, tanto na jurisprudência. É o que mais dá pano para a manga. E ele é regulamentado no artigo 6º da lei 8987, que regulamenta o serviço público. O princípio da continuidade do serviço público, obrigatoriamente, deve ser assegurado em três situações. E eu vou tratar cada uma dessas situações e os pontos controvertidos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Por quê? Porque é isso que vai cair na sua prova. Pessoal, serviço público, ele deve ser assegurado, em primeiro momento, em situação de greve. Você, servidor público, que decide prestar um concurso público e trabalhar no serviço público, você adere um estatuto. E esse estatuto, ele lhe diz que você deve trabalhar. Notadamente. Mas, deflagrado uma situação de greve, o serviço público, ele deve continuar a ser prestado. Notadamente, dentro de limites mínimos, porque o serviço público, ele nunca pode parar totalmente. O princípio da continuidade do serviço público. E o agente público se submete ao regime jurídico administrativo. Existem benefícios em ser servidor público, mas nós não podemos pensar só nos benefícios. Também existem ônus, existem desvantagens para quem decide ser um funcionário do poder público. Uma dessas sujeições é garantir a continuidade da prestação do serviço em situação de greve. Ah, professor, então quer dizer que servidor público não faz greve? Faz greve, sim. Mas o mínimo deve ser prestado. Sempre que tem uma greve no transporte público, um mínimo de frota deve ser assegurado, porque é um serviço público essencial. Ah, greve no hospital público, greve no serviço de saúde. Não dá para deixar as pessoas morrendo, né, na porta do hospital, na porta do postinho de saúde. Um mínimo de atendimento sempre deve ser assegurado. Sugestões, né, que se tem no regime jurídico administrativo. O segundo momento diz respeito à exceção do contrato não cumprido. Aquele que contrata com a administração pública deve continuar a prestar o serviço público, mesmo que ocorra um inadimplemento da administração pública. Existem prazos de regulamento em isso, prazo de 90 dias, vamos estudar aqui na sequência. E a continuidade do serviço público, ela pode ser assegurada com ocupação temporária de bens do particular que presta o serviço público. Vamos estudar por partes cada uma dessas hipóteses. A primeira diz respeito à situação de greve. A greve no serviço público, prevista no artigo 37 da Constituição, inciso 7, diz assim, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, primeiro ponto, a greve no serviço público não depende de regulamentação de lei complementar. Depende de regulamentação de lei específica. Emenda 19 de 98 trouxe essa mudança. A greve no serviço público depende de regulamentação de lei específica. Não precisa ser lei complementar. Tem que ser lei específica. O STF, no julgamento do mandado de injunção número 708, determinou a aplicação subsidiária da lei geral de greve, enquanto esta lei específica que regulamente a greve no serviço público não for editada pelo Congresso Nacional, enquanto nós não tivermos uma lei que regulamente greve no serviço público, vamos utilizar a lei geral de greve. Então, o servidor público que decide fazer greve não trabalha, como regra, ele não faz jus à remuneração. Ai, professor, seu monstro, o servidor público que faz greve está lutando pelos direitos dele e você está querendo cortar a remuneração dele? Pessoal, não sou eu. Isso é supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Princípios magnos do regime jurídico-administrativo, existem vantagens em ser servidor público e existem desvantagens. É compreensão jurisprudencial dos nossos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF, que os dias não trabalhados da greve não ensejam remuneração. Correto? Pessoal, o STF e o STJ, eles admitem a compensação dos dias não trabalhados, mas sem compensação, não existe direito à remuneração dos dias não trabalhados. Isso é um campo muito fértil de ser explorado na prova de vocês, tanto no exame da ordem quanto em eventual concurso público. Por quê? Porque nós temos o ideário de que os dias não trabalhados na greve, uma luta justa, eles deveriam ser remunerados. Jurisprudência diz que não. Então, para quebrar aquele senso comum e derrubar o candidato, pode vir uma questão assim. Nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, deflagrada a greve no serviço público, os dias não trabalhados serão descontados. Correto. Por quê? Porque é isso que a jurisprudência dos tribunais superiores diz. Certo? Pessoal, uma questão de jurisprudência aqui, que pode ser muito bem explorada na prova de vocês. Porque é uma jurisprudência muito recente. E as bancas examinadoras, inclusive a Fundação Getúlio Vargas, quando ela aborda o exame da ordem, eles gostam de pegar um assunto que tenha sido muito polêmico, num passado recente, e jogar isso na prova de vocês. Vamos ler aqui essa jurisprudência. Vamos ler aqui juntos. Recurso extraordinário, repercussão geral reconhecida. Mandado de segurança, servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso ao qual você conhece em parte, relativamente à parte qual é provido. Preço atenção aqui nesse trecho. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão de trabalho. E ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. Isso é o STJ, essa é a decisão do STJ, reafirmando a jurisprudência do STF. Deflagração de greve corresponde à suspensão de trabalho. Logo, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem um afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou empregador tenha contribuído mediante conduta recriminável para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. O que eles complementaram? Os dias não trabalhados não serão remunerados, ressalvada quando a culpa da greve decorra de uma conduta do próprio poder público. E daí ficou consagrada a seguinte tese de repercussão geral. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provada. provocada por conduta ilícita do poder público. Então, a greve por si só enseja a suspensão do contrato de trabalho, do vínculo funcional entre o agente público e o poder público e, portanto, não enseja a remuneração dos dias de paralisação. Contudo, se a greve for deflagrada em virtude de uma conduta ilícita do poder público, tal como um atraso no pagamento, esses dias de paralisação ensejam sim a remuneração. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, desculpe, no Recurso Extraordinário 69.3456, julgado em 2016 e publicado em 2017. Pessoal, então, para resgatar aqui, vamos voltar à repercussão geral. De acordo com a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, Os dias de paralisação não ensejam a remuneração do servidor público quando deflagrada a greve, ressalvado quando a paralisação decorre de uma conduta ilícita do poder público, porque daí imputa-se a culpa ao poder público e, sendo culpa do poder público, não se faz o desconto dos dias não trabalhados pelo servidor público. Correto? Esse é o entendimento dos nossos tribunais superiores. Não vá para a prova pensando o contrário. Correto? Existe muito senso comum dizendo que não é isso aqui. Existe muita doutrina de Facebook. Pessoal, doutrina de Facebook não leva ninguém a lugar algum. Só te deixa perdendo tempo. Presta atenção, isso aqui é uma construção jurisprudencial. A repercussão geral foi definida em 2016 e 2017. Isso é muito bom de ser cobrado na prova de vocês, certo? Então, presta atenção nesse entendimento e gostem dele ou não. Enfim, é o que nossos tribunais superiores decidiram, certo? Pessoal, em relação à exceção do contrato não cumprido, A suspensão, a continuidade do serviço público, desculpa, deve ser assegurado quando dá exceção do contrato não cumprido. Só que a paralisação da prestação do serviço, ela somente se admite depois de 90 dias de inadimplemento do poder público. Então, você que celebra um contrato com o poder público e está prestando um serviço público, você deve garantir que esse serviço público continue a ser prestado num prazo de 90 dias contado do primeiro inadimplemento do poder público. A lei 8666 diz o seguinte, quando ela trata da rescisão do contrato. Uma das hipóteses da rescisão do contrato é o seguinte. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas desses já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Então, a suspensão da prestação do serviço público, ela pode ocorrer depois de 90 dias de inadimplemento. Exceção do contrato não cumprido com o Estado, tem este prazo obrigatório de 90 dias. Ah, eu sou um hospital que celebrou um contrato com o poder público e o poder público não faz o repasse. Você só pode deixar de atender a população decorridos 90 dias de inadimplemento. Princípio da continuidade do serviço público, que se relaciona aos princípios magnos do regime jurídico-administrativo, que é o quê? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Quem contrata com o poder público tem que estar ciente desta cláusula. E o terceiro elemento que garante a continuidade do serviço público é a possibilidade de ocupação temporária de bens. A lei 8666 de 93, quando ela trata das cláusulas exorbitantes, vamos ter uma aula só para falar sobre licitações. Uma não, várias aulas para falar sobre licitações. Mas uma das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos diz respeito à possibilidade de ocupação temporária, tanto de bens móveis, quanto de imóveis, e quanto pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato celebrado com o particular. Porque quando a administração pública verifica a necessidade de assumir a prestação direta de um serviço público, que outra hora tenha sido delegada, tenha sido conferida a um particular, ela não faz licitação para a compra de um maquinário, por exemplo. Ela ocupa os bens do particular, tanto bens móveis, quanto imóveis, quanto pessoal na sua folha de pagamento, e garante a continuidade do serviço público. Notadamente, em caso de eventual prejuízo, o particular vai ser indenizado, certo? E se essa ocupação temporária se faz em virtude de uma má prestação do serviço público, é assegurado no processo administrativo contraditório à ampla defesa. Certo? Pessoal, agora vamos lá. Quando que é possível a interrupção do serviço público? Porque o serviço público tem que ser prestado, de forma contínua. Como regra, o serviço público não pode ser interrompido. Só se admite a interrupção da prestação do serviço público em duas hipóteses. A primeira, por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Serviço público de saneamento. Água quando a gente abre a torneira de casa. O serviço público tem que continuar a ser prestado. Entretanto, se é necessário interromper a prestação do serviço de saneamento para manutenção dos canos que saem da concessionária do serviço público até a sua casa, admite-se a suspensão do serviço público por razões de ordem técnica, né? Segurança das instalações. Ou, por exemplo, serviço público de energia elétrica. Caiu uma árvore em cima do poste que derrubou os fios e acabou a luz aí na sua casa. Pessoal, o serviço público vai ser interrompido por razões de ordem técnica. Caiu uma árvore em cima dos fios, arrancou o fio, deu apagão no bairro inteiro. Não é uma culpa que se imputa ao poder público. O poder público não é um garantidor universal como regra para garantir que nenhuma árvore, nenhum poste nunca vai cair numa chuva, num temporal. Então, admite-se, sim, tolera-se a suspensão do serviço público nessas hipóteses. A outra diz respeito ao inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Por quê? Porque se o usuário continuamente não paga a sua conta e não ocorresse a suspensão da prestação do serviço público em razão do inadimplemento, convenhamos, ninguém nunca mais iria pagar uma conta de luz, nem a conta de água, porque o poder público não poderia suspender a prestação desse serviço. O que isso significa? Que, de repente, aquele que paga a conta em dia, o usuário que paga as contas em dia, ele seria responsável por garantir a manutenção da prestação do serviço público daquele usuário inadimplente. Professora, eu não atraso a conta porque eu quero. Eu compreendo isso. Mas não é justo que aquele que paga a conta em dia seja um responsável solidário pelo devedor inadimplente. Então, para garantir a continuidade do serviço público, supremacia do interesse da coletividade sobre o interesse do individual, permite-se a suspensão do serviço público em razão do inadimplemento do usuário. Certo? Só vamos prestar atenção que existe uma questão jurisprudencial aqui que é uma exceção a esta regra. Quando diz respeito ao usuário poder público. A questão é assim. Processual civil administrativo. Tarifa de energia elétrica. Corte de fornecimento de energia para iluminação pública. Impossibilidade. Essa aqui é a exceção. Violação do dispositivo de resolução de sítio jurisprudencial não caracterizado. Aí o que diz a doutrina? A jurisprudência. Desculpa, desculpa. Jurisprudência. Não é possível a suspensão do serviço no caso dos autos, pois as concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica a entes públicos inadimplentes quando não há prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais, tais como a iluminação pública. Imagina a seguinte situação. Que um município talvez não tenha paga a conta de energia elétrica e daí a concessionária do serviço público de energia queira cortar a luz da prefeitura, de um hospital, de um postinho de saúde. Não se admite a suspensão de um serviço público, da prestação de um serviço público, quando esta suspensão de um serviço público acarretar na interrupção da prestação de um serviço público essencial. O que isso quer dizer? Que o particular, quando não paga a conta, o poder público pode cortar o serviço público. Se um hospital privado não paga a conta de luz, corta a conta de luz. Mas se for um hospital vinculado ao serviço público de saúde e eventualmente ocorre o inadimplemento no pagamento da fatura, a jurisprudência diz o seguinte. Para garantir a continuidade de um serviço público essencial, mesmo que inadimplente, não será feita o corte na prestação do serviço público. Certo? Isso foi decidido em 2010. Não é todo o livro que trata sobre isso, mas é um tema muito bom de ser cobrado na prova de vocês. 2016. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão de serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados quando do advento do termo final do contrato ensejaria o enriquecimento sem causa do estado. O que essa empresa está dizendo? Que em um determinado edital ficou estabelecido que o poder público tomaria para si todos os bens reversíveis e já indenizados ao final do contrato de prestação do serviço público. Então o poder concedente iria conceder a execução do serviço público, o particular faria os investimentos e ao final do contrato o poder público tomaria para si todos os bens reversíveis e já indenizados. Então se for a prestação de um serviço de energia elétrica, o carro, aquele caminhão que serve para elevar o funcionário até o alto do poste, se considerado um bem reversível, após a indenização, após a amortização, ele poderia ser tomado pelo poder concedente. O edital, ele diz que isso seria abusivo, e seja o enriquecimento ilícito do estado. O que justifica tal previsão editalista? Justamente é o quê? Desculpa, a continuidade do serviço público, porque uma vez encerrado o contrato, o poder público, ele pode tomar para si os bens reversíveis já indenizados e assegurar a continuidade da prestação do serviço. Certo? Pessoal, ficamos por aqui. Não deixem de assistir a próxima aula, nós vamos dar sequência ao estudo dos serviços públicos e depois pesquisem aí a aula sobre as PPPs, certo? Que é uma continuação, uma complementação sobre o estudo do serviço público. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, por favor, compartilhem com os amigos, compartilhem nas redes sociais, mandem suas dúvidas, críticas, sugestões, se inscrevam no canal cultive.com, baixem o material de apoio, ele é feito da forma mais completa para garantir uma melhor qualidade dos seus estudos e assim, de aproximar aí do sonho, você conseguir a sua aprovação no exame da ordem. Certo? Vamos fazer uma pausa, tomar um cafezinho e na sequência, a aula número 2 sobre serviços públicos. Certo? Até a próxima. Tchau!